Você quer sexo agressivo ou deixa sua boda arrendo Caralho! Caralho! Toma, toma, toma Quatro parentes, eu vou acabar contigo, foi Quatro parentes, eu vou acabar contigo, foi Em quatro parentes, eu vou acabar contigo, foi Caralho! Caralho! Toma, toma, toma Quatro parentes, eu vou acabar contigo, foi Quatro parentes, eu vou acabar contigo, foi Em quatro parentes, eu vou acabar contigo, foi Toma, toma, toma Quatro parentes, eu vou acabar contigo, foi Toma, toma, toma Quatro parentes, eu vou acabar contigo, foi Toma, toma Quatro parentes, eu vou acabar contigo, foi Caralho! Caralho! Pora tua parede, eu volto pra pra diga-me doido Pora tua parede, eu volto pra diga-me doido É quatro paredes, eu vou acabar com o tempo doido